Olá queridas amigas e amigos da comunidade Quinter Lange, olá santumenses pelo mundo afora e amigos de São Tomé e Príncipe. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo de Mulher. Hoje vamos falar sobre as conquistas das mulheres e para tal convidamos Ernestina Menezes, diretora do Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero, INPG. Olá Ernestina. Olá Tamara. Seja bem-vinda ao Papo de Mulher. Obrigada, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Fale-nos um pouco de si. Queremos conhecer um pouco mais a Ernestina Menezes. Como é que eu diria, comecei a dizer que, pronto, Ernestina é uma menina, uma senhora, que vem de 12 irmãos, mas meu pai, provavelmente dito, teve 12 irmãos, dos quais éramos 7 meninas. 7 meninas, 106 da minha mãe e uma que o meu pai teve fora. E sou gêmea, nasci gêmea. E venho dessa família. A minha família sempre foi muito unida. Meu pai sempre teve uma família muito nuclear. E eu fui aprendendo com ele, que vem de uma família um pouco tradicional, algumas coisas. A Ernestina, digamos, fui estudando, estudei na preparatória. Fiz a primária, por exemplo, na Escola do Buforo. Lá onde eu aprendi muito cedo que o homem sonha é o branache. É a palavra ordem da minha escola. Eu gosto muito dessa palavra. O homem sonha é o branache. Depois fiz o ensino básico na Escola Preparatória, o Liceu. E depois fiquei em Santo Meio. Trabalhei oito anos. Depois de oito anos consegui bolsa. Estudei no Brasil. Fiz Sociologia. Fiz um MBA em Gestão de Recursos Humanos. Depois voltei para Santo Meio. Comecei a trabalhar na Administração Pública. E depois acabei indo para o Instituto, mais ou menos. E falou um pouco sobre a sua família, que, enfim, era uma família muito unida. E como é que era essa educação familiar? Enfim, não apenas na sua família, mas na sua geração. Como é que a sociedade educava, enfim, as famílias, enfim, as meninas e os meninos? Havia diferença na educação de meninas e meninos? Com certeza. Havia bastante diferença. Primeiro, eu aprecio muito a educação que nós tivemos. Era uma educação, embora muito conservadora, eu acho que ela tinha pontos muito positivos. Às vezes, nós achamos que foi bastante agressiva. Pelo menos da parte do meu pai, a educação era muito rígida. Nós não tínhamos tanta liberdade de sair. Era muito controlado. Ele era uma pessoa muito rígida relativamente à educação. Enquanto os meninos podiam sair e fazer o que quisessem, podiam passear, voltar tarde para casa. Essas coisas que ir para a discoteca, arranjar namorada, nós não podíamos nada. Eu até brinco com isso porque quase todas as minhas irmãs tiveram um casamento muito tarde, relativamente à idade que se vê aqui. Mas também havia uma questão de respeito, havia uma questão de controle dos pais pelos filhos, do acompanhamento mesmo, saber o que o filho está a fazer, principalmente as meninas, com quem elas andam, como elas saem, onde elas vão. Então, havia horário para entrar em casa. Tudo isso apoiava um pouco no controle das crianças, o que agora não se vê. Eu não acho que seja uma educação muito rígida. Eu acho que, pelo contrário, a medida era possível, porque havia grandes limitações, não havia telemóvel, tinha que haver um método de controle das crianças. E, então, eu acho que esse método era muito bom. Relativamente, por exemplo, às mães. As mães se entregavam muito mais aos filhos. Eu recordo a minha mãe, em que ela, se fosse possível não comer, ela teria que nos dar de comer. Ela podia não calçar, mas nós tínhamos que ter sapato para ir para a escola. Não é fácil criar dez filhos. A minha mãe, pronto, a minha família, meu pai e minha mãe tinham dez filhos, meu pai tinha um casal fora. Então, não é muito fácil criar dez filhos nas condições. Minha mãe é doméstica, sempre foi doméstica. Naquelas condições também as coisas não eram fáceis, mas exigia muita dedicação. E o que eu percebo é que ambos os dois, eu, graças a Deus, não posso dizer que meu pai foi uma pessoa que tinha mulheres. Eu nunca conheci, nunca vi meu pai dormir fora, nunca tive esse problema, graças a Deus. Então, estava lá o pai e a mãe o tempo inteiro em casa. E em comparação com a sociedade de São Clínice atualmente, o que acha que mudou nessa questão, não apenas da educação dos filhos, mas também dessa estruturação, a forma como as famílias são estruturadas? Eu acho que antigamente nós tínhamos, embora havia muitos pontos negativos, havia muitos que eram positivos. Porque a família sabia o que era valorizada como família. Por exemplo, eu entendo que, antigamente, para tu assumires um cargo, tinhas que ser casado, tinhas que ter alguma referência. Quer dizer, havia alguns requisitos, digamos, para ser. Se eu fosse, por exemplo, digamos, como se diz aqui, amante, eu sabia que o meu lugar era este e o que estava destinado a mim era este. Agora, é verdade que as mulheres depois acabaram por prejudicar-se muito nesses relacionamentos, mas as pessoas já tinham referência. Eu sabia que eu deveria nascer, crescer, comportar bem, estudar e procurar um noivo ou um marido. As pessoas tinham uma educação porque as pessoas tinham referência do que era certo. Agora parece-me que as coisas estão invertidas. Os valores estão invertidos. As pessoas perderam referência do que é certo. Porque, antigamente, tu ouvias dizer, eu sempre pego a minha mãe, ela dizia, eu prefiro que você tenha um marido vianteiro do que você tenha com o marido de alguém. Porque, se você tiver marido de alguém, você não tem a certeza de que, quando as crianças ficarem doentes, ele está do teu lado. Porque ele tem outra pessoa com o que ele tem que fazer. Quer dizer, eram pequenas coisas que faziam a pessoa refletir e pensar. Mas, agora, eu acho que estamos muito materializados. As pessoas, quase que as mães, incentivam as crianças, as miúdas, para envolverem com homens que podem garantir, garantir, eu digo em termos materiais, financeiros. E, então, eu acho que a educação era outra. Não que fosse maravilha naquela altura, porque a minha avó, por exemplo, teve filho aos 13 anos. Não é que tudo era maravilha, mas era de uma forma, sei lá, mais discreta, mais moderada, como se a sociedade tivesse lugares e as pessoas sabiam quais eram os seus lugares. E, depois, havia, por exemplo, antigamente, relativamente à educação do filho, havia um pouco mais de colaboração. Tu podias deixar o filho com uma irmã. Agora, nós temos essa dificuldade, por exemplo, a mulher moderna agora tem essa dificuldade. Verdade. Todo mundo está no mercado de trabalho. Todo mundo está no mercado de trabalho. É difícil encontrar pessoas que apoiem aquela família nuclear, já que estamos no Quintena Glange, aquele Quintena Glange, onde a pessoa podia deixar as crianças, ir para o Rio, fazer. Quer dizer, mudou muito a estrutura. Isso também faz com que as próprias famílias também limitem mais o número de filhos. Com certeza, porque é muito difícil, as empregadas, mesmo que se tenham empregado, elas não ficam o tempo inteiro, é muito difícil você acompanhar os filhos. Todo mundo sai e, depois, o que nós percebemos agora, a consequência disso, é muitas crianças abandonadas e mal acompanhadas. Porque toda a questão, por exemplo, de gravidez precoce que nós vemos, passa por uma questão de falta de afeto. A mãe não tem tempo para dar afeto, para dar o tal acompanhamento. Não vamos dizer a orientação, seguir as filhas, perceber, por exemplo. Eu, há 12 anos, estive a trabalhar no liceu. Eu trabalho no liceu, não pelo dinheiro, pelo prazer. E as alunas abordavam, me diziam, professora, nunca minha mãe conversou comigo assim. Eu queria que a professora pudesse conversar comigo. Às vezes, eu estou muito agoniada, porque elas ficam num dilema. Não sabem o que fazer, porque estão muito apaixonadas, mas o namorado não está da atenção que elas gostariam que desse. Não está a corresponder, mas elas, quando tentam abordar com a mãe, a mãe acha que elas são viciadas. Não tem que fazer isso. É questão do tabu, não é? A mãe não tem, não trabalha isso com as crianças. É muito tabu, existe ainda muito tabu. Então, eu acho que essas pequenas coisas, antigamente, talvez, tínhamos uma outra forma de abordar. Mas, o que eu sinto é que a retirada de mulher da casa para o mercado de trabalho acabou prejudicando a sociedade. E, como as pessoas estão, no fundo, a batalhar para ter uma vida melhor, passa um pouco também para as crianças essa questão, essa cultura materialista e financeira. Isso distorpa muito. Falou que isto acabou atrapalhando um pouco a questão da estrutura das famílias, a falta de um apoio efetivo. Alguns casais, sim, observa-se que o marido apoia a esposa, sabendo que ela está no mercado de trabalho, apoia com toda a questão familiar, os cuidados com os filhos. Mas, de forma geral, não se observa muito, não é cultural, os homens africanos, os homens santomenses, ajudarem e colaborarem na educação dos filhos. Então, isto também atrapalha, faz com que a mulher não consiga dar conta? Não consiga dar conta, é verdade. É uma questão, como tu disseste, Tamara, é uma questão cultural. Porque nós viemos de uma sociedade onde a mulher ficava em casa e ela ocupava as crianças. Agora, ela saiu para trabalhar, mas o homem ainda não percebeu que, olha, ela saiu e eu tenho que apoiá-la, porque as crianças vão ficar abandonadas. Eles querem que a mulher ajude, porque os homens já não conseguem suportar as despesas todas da casa. E as mulheres também perceberam que não basta fazer o papel de doméstica, não lhes chega, elas querem a sua representatividade, a sua postura, o seu reconhecimento profissional e querem estar no mercado, querem ser vistas como pessoas inteligentes que são. Mas depois fica esse vazio e as crianças sofrem nesse vazio. Estamos em uma fase de transição, porque os homens mais cultos que talvez passaram para a escola, sobretudo aqueles que tiveram uma educação, os pais já foram mais educados, conseguem apoiar as esposas. Mas os outros ainda têm esse preconceito, não, é trabalho da mulher, ela é que tem que fazer esse trabalho. Só que eles esquecem, às vezes, que o trabalho da mulher era ficar em casa e tomar conta da criança, agora ela tem também que te ajudar, ela tem que sair de casa, ela também vai chegar a outra hora, num horário tardio à casa. E então nós estamos a viver esse dilema de um desequilíbrio, de uma fase de transição, que nós chamamos de uma geração de transição de valores. Isso acaba prejudicando, temos que ter atenção a isso, como nós vamos equacionar, porque essa geração está a ser claramente devastada por questão de gravidez precoce, por questão de abuso sexual e, como eu tenho dito, perca de valores mesmo. Eles não sabem mais o que é correto, porque falta o amor do pai, falta o acompanhamento dos pais nessa questão. E pode-se atribuir um pouco também a culpa deste perfil, sobretudo dos homens, a própria educação que você teve? Pode-se dizer que, nesta época, toda esta geração teve uma educação machista em que preparava o homem para tratar a mulher? Com certeza, com certeza. É uma questão de trans. Às vezes, quando estou a conversar com as pessoas, eu digo, olha, vocês também educam os seus filhos para sofrer, porque eu digo com o meu filho, que ele não lava a roupa, que ele não passa, que ele não faz. E, às vezes, eu digo que é trabalho de mulher. E, às vezes, o que acontece? Eles saem para estudar, nós que estudamos fora temos essa vivência. Às vezes, tem que envolver com uma mulher que ele nem ama tanto, mas ele precisa de uma mulher que ele faça as coisas, porque ele não aprendeu a fazer. E isso, para mim, é prejudicar o homem. Quer dizer, a pessoa educa o homem que ele tem que sair, que ele não tem que cuidar de beber, e ele perde aquele afeto, aquele amor. A criança dá um amor terrível, elas vêm, elas abraçam, elas beijam. E o pai perde isso porque foi educado para ser macho, e ele não pode se entregar, ele não pode envolver com a criança. Eu acho que os homens também estão a ser prejudicados nessa maneira de educá-los. As mulheres são prejudicadas, porque elas esforçam muito, têm que trabalhar, têm dupla tarefa, a responsabilidade toda cai nas costas da mulher, porque ela tem que fazer isso, ela tem que sair para trabalhar, tem que apoiar o marido, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, da roupa, tudo isso. É muito trabalho físico e psicológico, e por isso a mulher desenvolveu essa capacidade de pensar em três coisas ao mesmo tempo. Estamos aqui a falar, mas eu posso estar a pensar, quando eu sair aqui, o que eu vou fazer para o meu marido, eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas os homens também perdem muito, e eles acham que não, mas eles perdem, porque quase que a sociedade força o homem a ser macho, a sociedade força o homem a ter duas mulheres, porque senão ele não é homem. Quer dizer, uma pessoa numa situação financeira já deve, tem que se trabalhar, tem que se virar, porque ele já tem uma mulher, não pode ser uma, ele tem que ser duas para mostrar que é macho, e ele vai envolver, vai criar uma despesa, acaba sendo uma despesa, porque o homem socialmente tem que prover a casa, e eles sofrem e acham que isso é bom, eu acho que não é bom, e com o tempo eles vão perceber que não é bom, porque é um esforço suplementar, em vez de você ter uma condição razoável, você vai estar a dividir o mal pela aldeia, e muitos desses homens, é verdade que se diga, os mais, menos favorecidos financeiramente, acabam sendo as mulheres a sustentar, porque, às vezes um homem que ganha um milhão, de dobra um milhão e meio, ele tem duas casas, e ele só tem aquele emprego, quer dizer, ele não está danada em lugar nenhum, e a mulher que continua a fazer, e esse tipo de comportamento vai sempre prejudicando, eu acho que nós estamos numa fase de transição, mas as pessoas têm que rapidamente perceber isso, e alterar o comportamento, principalmente com os meninos, eu acho que eles sofrem, não poder dar um amor, o carinho ao teu filho, não poder levar o teu filho para a escola por puro preconceito, não trocar a fralda do teu filho, não dar o amor, como ele vira a teus filhos, pelo preconceito, ou porque o homem não faz isso, ou porque ele tem que estar a cura de casa de uma mulher, às vezes eu fico a brincar, quando eles dizem, ah, vocês fazem tudo isso, mas os homens moram primeiro, eu digo, claro, os homens andam de madrugada em madrugada, tem que sair de uma madrugada, não dormem bem, tem que fazer um pular de uma casa para outra, e isso também prejudica a saúde, por isso o demor é mais rápido, tem que sacrificar para os que dão, para alimentar essa e aquela casa, e acaba prejudicando os homens também, então, porque muita gente pensa que a educação que se dá só prejudica a mulher, não, ela prejudica, é verdade, muito mais a mulher, em termos de projeção social, tem que cuidar, quando se tem que abrir a mão, alguém profissionalmente, alguma coisa, normalmente acaba a mulher abrindo, é normal, isso também acaba, eu tenho sempre que entrar nessa questão de gênero, acaba por uma questão do papel natural da mulher, a mulher amamenta, ela vai dizer, ela tem esse dom que o Deus lhe deu de portar o bebê, a partir do momento que eu porto uma coisa dentro de mim, eu desenvolvo mais amor, e ela passa pela dor, porque o amor da mulher nasce do sofrimento, quando sofres muito para conseguir uma coisa, valorizas muito essa coisa, o homem não passa por esse sofrimento, é normal e natural, a mulher, ela amamenta a criança, então a criança depende num primeiro momento completamente dela, e essas questões todas fazem com que naturalmente ela desenvolva essa capacidade, se eu tenho um filho menor, em situação normal, eu fico mais tempo com ele, agora não implica que o homem não dê o suporte, o apoio, realmente que a pessoa precisa, que a mulher precisa, então passa por uma questão de educação, de mostrar ao homem, como é que ele é educado, por exemplo, nós temos esse, ah, o homem não chora, por que o homem não chora? O homem também emociona, ele também é pessoa, normalmente na nossa sociedade, quando o homem está a falar alguma coisa, eu vou discutir, mesmo desde criança, eu percebo isso, porque nós éramos em casa quatro rapazes e seis meninas, minha mãe tinha assim, e se está a discutir com alguma coisa, volta-se para os meninos e dizem, o homem não fala muito, o homem não fala muito, quer dizer, quando eu digo ao homem, você não fala muito, então você tem que agir, você ouve e age, e o que é que eu estou a criar? Eu estou a criar um potencial agressor, e eu às vezes pergunto, quando estou a fazer formação, por exemplo, vocês percebem que esse dizer ao homem, que o homem não fala muito, e ele tem que agir, é fazer, tornar o vosso filho um potencial criminoso, porque depois amanhã ele pode agir e provocar a morte de alguém, quer dizer, são pequenas coisas que a pessoa não reflete. Que engraçado que nesse aspecto, já que tocou nesse assunto, parece que as nossas famílias anteriormente, elas incentivavam mesmo, quer dizer, viam como normal, por exemplo, os atos de agressão do marido para com a mulher, ou seja, se a mulher não comportou bem, o marido tem o direito de dar um corretivo à esposa. Nem só o direito, eu acho que eles acham que tem o dever, é ele que deve corrigi-la, porque elas têm que ser corrigidas, elas são entregues ao marido, e depois acaba a ele o papel de corrigir a mulher, quando a pessoa não corrige nessas idades, nem a base de violência. Então, tem muitas coisas na nossa cultura que precisam ser mudadas, e as pessoas continuam a dizer, ah, não, isso é cultura. Não, cultura tem pontos negativos, que podem ser trabalhados, que podem ser modificados. Era cultura, por exemplo, tem um escravo. Antigamente, na época colonial, era normal, preto era para ser escravo mesmo, era cultura. E nós vimos que isso não estava certo, mudamos. Por que nós não mudamos outras coisas? O homem tem, por exemplo, duas famílias. São coisas que nós podemos ver, se existem realmente pontos negativos, pode-se mudar, e não refugiar a cultura, e isso é assim, os rapazes não lavam pratos. São pequenas coisas que as mães devem trabalhar. Ou quando diz a mãe, as mulheres são muito egoístas, porque nós somos 51% da população, cuidamos dos 49%, não é? E nós, as mulheres, cuidamos dos homens e das crianças. Então, nós estamos a cuidar. Então, o que acontece muito? As mães, ouvis a mãe, às vezes até tua colega, pessoas novas, que não esperam isso, a dizer, ah, meu filho, pai, já tem quatro namoradas, quantas namoradas que tu já tens? Uma, uma só. Então, se eu pergunto ao menino, se ele tem uma só, ele vai, já mais uma, porque a mãe... Parece, então, de brincadeira, mas a mensagem vai passando e vai interiorizando. É a educação. E são essas mães que, depois, eu quero que meu marido só me tenha abrigo, mas eu quero que meu filho tenha duas. E hoje eu estou a dizer, meu filho, meu marido saiu, eu estou apurecida. Mas meu filho que está no jardim, pergunta, tens uma namorada? Não, tens que arranjar duas. Uma só? Não. Quantas que... Quer dizer, é complicado. Não leva tempo, mas tem que se perceber isso. É verdade. E o que fazer para mudar esta mentalidade? Eu acho que é muita, muita educação, muita sensibilização, muita conversa. Conversa mesmo, porque não é só... A educação ajuda, mas é questão de sensibilização, porque as pessoas não percebem que essas coisas estão erradas. Por exemplo, a nível do instituto, lá onde eu trabalho, nós fazemos, nesse momento nós temos manual de formação para professores, porque os professores devem ajudar as crianças também nesse aspecto. Nós fazemos sensibilizações com os professores, porque mesmo a nível da escola, os conteúdos que passam, nós vamos abrir os livros infantis, ou os livros didáticos. O que nós percebemos, por exemplo, é que as imagens ainda vêm, imagens de menina, ajudar a mãe na cozinha, imagens de menina, levar a mãe para o rio, o rapaz está na cera lheira, ajudar o pai a fazer móveis. Quer dizer, ainda essas imagens estereotipadas, por exemplo. Vais ver, a nível de conteúdo dos textos, os textos são sempre, o João é engenheiro, aí quando aparece uma lavadeira é uma menina. Quer dizer, são pequenas coisas que vão, a criança interioriza desde pequena. Então nós estamos a fazer todo um trabalho nisso, de revisão do manual junto ao Ministério da Educação, a solicitação do Ministério da Educação, de introdução de alguns conteúdos na escola de formação, para que os professores estejam preparados, que eles consigam ver isso, porque eu sou socióloga e nós sabemos que há coisas, cada um tem sua área de ação. Eu, como socióloga, consigo perceber a sociedade e detectar pontos negativos. Talvez um apresentador, uma jornalista, consegue ver uma coisa e vê nela que é uma grande notícia. Então cada um tem seus pontos fortes, porque nós estamos preparados na faculdade para ter essa visão. E então eu acho que nós temos que trabalhar mais, talvez valorizar mais a profissão e trabalhar um pouco mais com outros profissionais, para que eles percebam essas questões. Ok, e nós já continuamos a nossa conversa. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais Papo de Mulher. Até já! Olá, eu sou Delson Nunes, pai do Adilex Nunes, estou na empresa Andin. Vim buscar o... como ela é que a dona Fanny deixou para poder entregar-me. E eu estou... eu agradeço a senhora que tem entregado isso para poder cuidar do meu filho. Também eu peço também aos outros também que querem dar uma mão sobre essa campanha também para poder contribuir. Eu agradeço também que Deus possa ajudar também, que dá-lhes mais, que eles possam cuidar também do meu filho. Para apoiar o Andlexon, visite a página Mais Saúde, Mais Chorizo, no Quintenglange. Ou ligue para 222-24-33. Ou ainda para o e-mail info-andin.bis Andlexon não escolheu nascer assim, mas nós escolhemos que lhe viva melhor. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Papo de Mulher. Lembramos que estamos a conversar com Ernestina Menezes, diretora do INPG, sobre as conquistas das mulheres santumenses. Ernestina, fale-nos agora um pouco como é que foi abraçar este desafio do INPG. Já tinha, enfim, estas questões, já tinha esse interesse pelas questões feministas ou foi despertado apenas quando abraçou este desafio de ser diretora do INPG? Não, não. Na verdade, como eu disse, eu sou gêmea, nasci gêmea e ficava muito, a minha irmã gêmea chorava muito e então ficava mais com a minha mãe e eu ficava mais com o meu pai. Então eu saía muito com ele. O meu pai era motorista, eu saía muito. depois das irmãs eu era mais rebelde, também não sei porquê, eu acho que já nasceu um pouco comigo. E quando eu tinha 10 anos, havia naquela altura organização de pioneiros e eu vivia na chacra, eu sou de chacra, aí na subida para o mar de Deus e a dona Alda do Espírito Santo também vivia na chacra. E então todas as noites, todas as noites, eram três vezes por semana, eu fui me inscrever no pioneiro, eu via as crianças saírem, eu achava que era muito bom, era bonito, mas meu pai não queria que eu fosse. Meu pai sempre abroquiar, sempre abroquiar, desde os seis anos que eu queria entrar pioneiro, meu pai não deixava porque achava que era coisa não sei o que, aquilo desviava as crianças. E quando eu tinha 10 anos, eu disse à minha irmã, eu vou entrar para pioneiro. Ela disse, ai não, meu pai disse que não, minha mãe chamou um tio, um irmão, e falou com o irmão, o irmão tentou convencer meu pai, meu pai não aceitou muito, e na segunda-feira seguinte, eu saí e fui lá, onde a dona Alda fazia uma concentração com os meninos do bairro. E tinha que se estudar para estar no pioneiro, não sei o que, então todas, três vezes por noite, íamos a encontrar com a dona Alda, e a dona Alda foi a nossa grande aventura. Logo que eu cheguei, ela simpatizou, disse, ai Ernestina, vocês são gêmeas, muito inteligentes, ela é muito esperta, e selecionou-me para ler o texto dos pioneiros, na quinta-semeira, foi a primeira-semeira dos PCPRP que fizeram aqui, eu fiquei com a dona Alda naquilo, 12 anos e meio, fazíamos aquelas atividades já do, do coisa, 3 de fevereiro, ia-se lá, com a dona Alda, íamos naquele grupo. Depois passou um tempo, eu fui para a associação guia, das mulheres, guia, guia era a associação, havia escuteiro, que eram os homens naquela altura, e guia era as mulheres, depois aqui, as mulheres acabaram a entrar no escuteiro e guia. E pela associação guia, eu fui representar a associação no fórum das mulheres, quando se fez fórum, era fórum que aglutina todas as associações de mulheres, eu fui para o fórum porque a dona Alda era a Euridze, e a Euridze parecia viajar, tinha alguma coisa, eu fui substituir a Euridze, e depois o fórum terminou, eu deveria em princípio sair, porque lá era representação de associações, mas a dona Alda disse, não, eu conheço a Ernestina, eu restinei a minha pupila, e pronto, eu vou ficar lá. Então, fiquei no fórum. Mas, eu sempre, como eu disse, eu era um pouco aquela criança rebelde, então, eu não me submetia a muitas coisas que eu vejo as mulheres a submeterem, eu não, eu sempre, a mão na boca, eu não, eu não. Então, quando eu terminei o curso, antes, o meu professor profissional, eu terminei, décimo primeiro ano, fui trabalhar, ficava na estatística como estagiária, depois fui trabalhar na Santana como professora, depois fui para a Catape como secretária docente, depois voltei para a embaixada tem um ano, fiquei um ano e tal, fui a primeira funcionária a contratar a embaixada tem um ano, fiquei um ano e tal com a embaixada, e isso, a embaixada ajudou muito, porque estava numa fase de implementação, e tinha um encaragado de negócio que era a Jaquiu, o Jaquiu ajudou-me a entrar em todos os bairros, porque ele, na verdade, fazia um trabalho um pouco de sensibilização, eu acompanhava-lhe, porque ele não falava português, a língua de trabalho era francês, e então, eu já fui para todos os bairros, as festas, eu ia com ele, e eu fui consciencializando, dizendo, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, mas pronto, quando fui fazer formação, voltei, estava na administração pública, que é qualquer coisa também que até então, eu quero uma oportunidade para fazer alguma coisa pela administração pública, que acha que há muita injustiça, muita injustiça salarial, muita coisa que é possível fazer, que não se está a fazer, e eu tenho dificuldade em entender, mas como eu já estava há quatro anos, eu não gosto, eu gosto de ver as coisas a fazerem, apresentou-me o desafio de ir para o Instituto, eu disse, por que não? Eu sou socióloga, lá nós vamos tratar de questão da mulher, eu gosto dessas questões, vou ver, vou experimentar, e foi assim, fui, comecei a trabalhar, porque onde eu estou, eu quero fazer, eu acho que nós temos que dar o nosso melhor pelo país, pensando nas gerações próximas, temos que dar o nosso melhor para o país, e eu estou lá, quer dizer, dentro das possibilidades, vou dando o meu melhor enquanto estiver lá, porque acho que cada um de nós deve pensar assim, lá onde estivermos, devemos dar o nosso melhor, preocupar também com a sociedade, porque tem aquela questão social que não é de ninguém, mas pertence a todos, nós temos esse hábito de dizer o problema não é nosso, mas ele às vezes acaba chegando à nossa casa da forma menos esperada, e eu me preocupo com isso. E o INPG surge, então, na sociedade de São Tomás, com que objetivo? Qual é exatamente o papel do INPG? O papel do INPG é a questão da integração do gênero, como vocês viram, o país ratificou algumas convenções, sei lá, e tem compromisso com o ODM, o ODM é um pouco mais recente, a plataforma de Benjim, onde o fórum, que eu disse, a Associação de Mulheres também participou, em Pequim, na plataforma, foi uma delegação de 15 pessoas na altura para o Pequim, fez-se, e nós assumimos alguns compromissos, e precisava-se de um mecanismo, uma instituição, que zelasse pela implementação desses acordos, ou digamos, desses compromissos que o país assumia, como as 12 áreas do Benjim, da Ação do Benjim, o terceiro do ODM, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, havia que ter uma instituição que zelasse pela implementação, porque o INPG o que faz é pressionar o governo, criar estratégia, para que esses objetivos, esses compromissos, sejam assumidos, e que a questão da mulher e do homem também, seja integrada na sociedade, que, no fundo, temos um xadrez, onde há umas pedras mais pretas e mais brancas, dependendo do lugar, lá onde tiver menos pedras pretas, colocar as pretas, e onde tiver menos pedras brancas, colocar as brancas, para que se equilibre, como um tabuleiro de xadrez. Então, o papel do INPG é isso. Só que, acontece que, se as mulheres são as pedras brancas, elas estão muito deficitárias no tabuleiro. Então, a luta é para que se introduzam mais coisas, porque nós pensamos de formas diferentes. Eu digo o sexo feminino e masculino, então, é preciso que haja representatividade para que eu diga, uma vez, eu estive fazendo trabalho. Eles disseram, me para aí, o homem não pensa assim, nós não vamos fazer isso. Ele disse, olha, na sala só tinha dos homens. Ele disse, ainda bem que tem homem cá, porque para nós, mulheres, eu estava a ver isso assim, e eu aproveitei para dizer, vocês estão a perceber por que nós queremos que as mulheres estejam? Porque há coisas que não passam pela cabeça. Eu, por exemplo, estive a falar com os enfermeiros, eu disse, embora haja muitas enfermeiras, eu disse, eu já estive no hospital e chegou o meu período, não havia um único penso para mim, não é normal. E eles disseram, não, o responsável nunca comprou isso. Eu digo, mas por que nunca comprou? Se tem muitas coisas, não é maternidade, tudo bem, mas tem muitas doentes que vêm cá e permanecem, pode acontecer isso. não se pensa nisso, aí eu aproveito para dar e chega, está a ver por isso que precisa de uma mulher aqui, para que ela perceba a necessidade que o homem não tem, mas que são necessidades específicas, coisas que a mulher não precisa, para nada, como a casa de banho do homem tem um urinório, de mulher não tem, e talvez se fosse uma mulher pensar na casa de banho, nem pensaria nisso, vamos lá para os bilhões e as pias, está tudo bem, são pequenas coisas. mas pronto, é um trabalho que eu gosto, eu gosto, embora não tenha a colaboração e a dedicação, o compromisso do governo suficiente para essas coisas, é verdade que o governo assina, ratifica, mas a implementação deixa a desejar. Enquanto o diretor, então sente que não existe esse engajamento, não existe de facto uma política de valorização e de inclusão da mulher? Não, não existe uma política clara, embora o Instituto tenha uma estratégia, mas o que se percebe é que de dirigente em dirigente, um com maior ou menor sensibilidade, não se dá devida atenção a essa questão, porque os santomenses interiorizaram a questão do gênero como uma questão de a mulher poder ter mais homens e o homem poder ter menos mulher. e então a cabeça está muito focada nisso, porque as mulheres agora fazem o que querem, porque eles não percebem outras questões, por exemplo, nós vamos para a PMI, a PMI não tem um, digamos, como é que chamamos isso? O local onde troca o fralda dos bebês. Eu tive o fraldário, eu tive minha filha, sempre que ia para a PMI tinha que trocar na perna e lá no PMI também tem mulheres, mas há pequenas coisas que a gente não percebe, então essas coisas são coisas que nós chamamos de necessidades específicas, como essa, tem milhões de coisas que a mulher precisa, por exemplo, tu vais para a escola, a escola, o Lúcio Nacional tem 6 mil alunos nesse momento, 6 mil total alunos, e tem duas casas de banho para meninas, duas para pazes. se alguém parasse para pensar que o ato da menina urinar é muito diferente do ato do rapazes, o tempo que leva, o fato da mulher passar por um período menstrual gasta mais tempo, o horário de intervalo é o mesmo e as crianças, por exemplo, de 13 a 15 anos estão a começar esse processo do período, elas não sabem ainda muito bem lidar com isso, é complicado, talvez faria, quando fazem as casas de banho, duas para pazes, quatro para meninas, são pequenas coisas e como essas, talvez essas coisas mais, há outras coisas e nós precisamos pensar. E neste aspecto, em termos de gênero, como é que avalia a sociedade de São Tomás? Muito preconceituosa, muito, muito preconceituosa. Nós não paramos para pensar, por exemplo, o tempo que a mulher perde em casa para fazer trabalho doméstico, o trabalho não remunerado da mulher não é tido em conta, por mais que tu te cansas, massas para pôr a roupa, a cama, o curso de trabalhar, as pessoas não reconhecem esse trabalho como um trabalho. Como nós vemos aqui pelos sites, as pessoas acham, ah, ela não trabalha, ela fica em casa, ninguém fica em casa, quem fica em casa a gente trabalha muito mais e o trabalho caseiro é quase todos os dias a mesma coisa. Então, eu acho que não é reconhecido e as pessoas não estão, pelo que eu converso com as pessoas, porque elas me atacam muito, como alguém que está a tentar destruir a sociedade. Eu acho que as pessoas ainda estão muito preconceituosas, vai levar algum tempo. Mesmo as próprias mulheres, não é? As próprias mulheres, as próprias mulheres, porque eu até entendo, porque elas interiorizaram isso de tal forma que elas acham que o correto é assim, porque há mulheres que dizem assim, ele não me der mais trabalho é porque ele não me ama. É um tal círculo de violência, porque os homens são domésticos e não têm hábito de oferecer um presente para a mulher, convidar para sair, nada. Mas quando eles batem, eles fazem, porque eles querem paz. Então, o que elas ficam à espera? Quando ele bater, ele vai me oferecer uma coisa. Então, se ele não me bate, ele não me ama. Quer dizer, inconscientemente fazem umas ligações, que talvez só os psicólogos conseguem explicar isso com propriedade, que prejudicam um pouco. São coisas que nós temos que ir refletindo com as pessoas para que elas compreendam como é que essas coisas se processam e consigam melhorar. E falem-nos rapidamente então sobre as conquistas das mulheres. Falando das conquistas das mulheres, eu acho que a nível profissional estamos bem. Estamos a conseguir bastante coisa. A nível da educação, sobretudo, pelo menos a barreira do não acesso das meninas à escola, quase que foi rompido em Santo Més, as meninas vão para a escola com todos os problemas que depois aparecem de gravidez precoce, o afastamento e vai se ultrapassando. As mulheres na política têm estado, digamos, a consolidar, mas eu acho que houve alguns momentos, os altos momentos do homestep, que já foi melhor, já foi muito melhor. Mas agora está-se a conseguir entrar de uma forma mais sólida, profissionalmente. Porque antes era grupo de mulheres que faziam aquele barulho, faziam aquele trabalho social. Agora não, já se vê as mulheres nos locais fazendo políticas de integração e um pouco melhor. Há a questão econômica também, a mulher está no mercado econômico, embora o governo não tenha nem uma política clara de incentivo à economia, na mulher e na economia, mas já se vê a mulher bastante bem posicionada a nível de negócios. e pronto. Há várias áreas que percebe-se que a mulher tem estado a se posicionar, digamos. Mudando rapidamente de assunto, falamos um pouco então do âmbito familiar. Falamos sobre a questão da educação, das famílias, como é que é a sua relação com o marido, enfim, ele é diferente, não obstante essa educação, essa educação mais conservadora, dessa geração, como é que é a relação dele com a família, partilha consigo as responsabilidades da família, a educação da filha. Isso eu digo graças a Deus. Graças a Deus eu tenho um marido que me ajuda muito, me ajuda muito. Nós também temos um longo período. Eu namorei 16 anos com a mesma pessoa. Nós depois namoramos aqui cerca de 8 anos, 9, depois ele foi para a França, ficou 5 anos em França, eu fiquei cá 2 anos, depois fui para o Brasil e fiz outros 5 anos, depois voltei para Santo Mestre, ele fez, quer dizer, ficamos num período longo, de namoro somando 16 anos, estamos casados esse ano, esse ano de 2014, de agosto, faz 10 anos, temos uma filha de 7 anos, mas o meu marido, graças a Deus, não me cria problemas, eu sou muito grata a ele. Quando minha filha tinha 6 meses, eu queria muito conhecer Tanhuá, me apareceu uma viagem, eu sei que ele estava fora do país, ele ia chegar no dia que eu deveria sair, eu telefonei, eu disse, olha, passa assim, assim, eu queria muito conhecer, mas a menina, eu disse, não, se tu queres mesmo conhecer, vai, eu fui ao conto da menina, eu sei que o avô da STP, naquela altura era luxo, eu saio de manhã, e ele chegou fora da TAP à tarde, e eu deixei a minha filha com, acordei na cama, amamentei a minha filha, saí, fui viajar, e ele quando voltou, ficou com ela durante um mês, ela chorou, fez tudo, eu sei que meus familiares ficaram revoltados, e toda vez que eu telefonava, eu perguntava, mas como é que está a menina, ela está ótima, não te preocupes, e minha filha estava se matando, mas ele vai me proteger, eu falei, não fica tensa, e voltado, porque eu queria muito aquilo, ele disse, sempre me dizia, não, 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 não te preocupes, que eu dou conta dela, ela está calma, está quieta, e quando eu cheguei, meu marido é muito bom, ele tem sido muito bom para mim, para a sua vida. E como é que a Ernestina, acha que o marido a vê, o que ele acha da Ernestina? Meu marido, acha que eu falo muito, um pouco petulante, mas eu acho que ele o admira, no fundo, não sei, não sei, nós temos divergências, porque ele é uma pessoa, de alguma forma, muito calada, e eu sou uma pessoa muito extrovertida, então, alguns pontos de conflito, mas nada que crie problemas, um pouco de personalidade diferente, ele parece um pouco quieto, mas os homens nunca são quietos, em casa é que tu conheces, conheces os homens, mas é uma pessoa muito, muito atenciosa, pelo menos, ele me apoia, se eu tiver algum trabalho, se ele tiver um tempo, ele me ajuda a fazer, é meu companheiro, é meu amigo, porque se eu tenho um problema de trabalho, eu chego em casa, eu chamo-lhe de Gê, que é o Gê, e o Gê passa assim, 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 o que tu achas, eu fiz assim, ele diz, não, portaste mal, é aquela pessoa que te diz a verdade, ele não me protege, não faz, não, estás errada, eu acho que deverias fazer assim, se for qualquer coisa que tens que pedir desculpa, talvez, telefona para ele, peça desculpa, telefona para ela, peça desculpa, e o que ele diz, eu faço, porque eu quero dizer que é uma pessoa franca, se eu fiz mal, ele diz, não, fizeste mal, fizeste bem, fizeste muito bem, e, depois de tanto tempo, eu confio nele, se ele disser, eu faço. Então, nós convidamos-lhe para assistir isto. A sua forma de estar, a doutora Ernestina, é uma mulher batalhadora, gosta de falar as coisas, como elas são cruas, as verdades cruas e nuas, sem rodeio nem nada, é uma amiga, é uma companheira, é uma pessoa muito amável, que já partilhamos muito momento triste, alegre, ela sempre esteve presente, eu mesmo na minha vida, ela sempre esteve presente, enfim, é uma mulher mesmo, não tem palavra para descrever, a Ernestina. Amor, deram-me essa oportunidade, de deixar aqui, algumas, algumas palavras, sobre ti, sobre, aquilo que tu fazes, aquilo que tu representa, tanto eu pessoalmente sou uma pessoa bastante avessa à expressão de sentimentos, sobretudo em público, mas para ti abro um parêntese, um parêntese para, em primeiro lugar, felicitar, felicitar, felicitar porque, coincidentemente, o dia em que estamos a gravar esta, esta peça, esta mensagem, é o dia dos teus anos, então, feliz aniversário, em primeiro lugar, um parêntese também, para expressar a minha gratidão e felicidade em estar ao teu lado. tu és uma mulher especial para mim, uma mulher de gara, uma mulher amiga, uma mulher que consegue, ao mesmo tempo, ser dona de casa, ser mãe da Jéssica, muito amiga, ela diria, a melhor mãe do mundo, uma mulher que, ao mesmo tempo, é também uma dirigente, uma executiva, tanto, alguém que consegue ser, todos esses momentos, numa só pessoa, tanto, o que faz de ti uma mulher especial, uma mulher completa. É por isso mesmo que eu me sinto, um homem feliz, e é por isso mesmo, que eu te amo. A minha amizade por ela é enorme, não tem medida, ela pode contar comigo, qualquer momento, quer momentos bons e tristes, ela pode contar com a minha presença, é uma pessoa formidável, sem palavras, porque aqui é Ernestina. Se quisermos, pronto, se eu quiser te dar um conselho, ou um jeito de um conselho, talvez eu diria, te procure um bocadinho de tempo mais para ti, porque dás muito tempo aos outros, e nunca, nem sempre tens muito tempo para ti. em termos das pessoas que te rodeiam, pelo menos aquilo que eu vejo, que sinto, tu és muito querida, no meio dos teus familiares, no meio dos teus amigos, as pessoas que te são mais próximas, tu és querida também, pelos teus colegas de trabalho, portanto, a tua volta, eu vejo que tu és uma mulher bastante social, uma mulher que facilmente faz amizade, uma mulher que qualquer homem cobiçaria, portanto, eu me sinto bastante realizado, e já lá vão dez anos, dez anos de uma convivência bastante boa, dez anos, estou a contar os anos de casamento, porque existem outros tantos de namoro, portanto, já lá vão bastante tempo, que eu não vejo esses tempos passarem, eu quero expressar ainda, grande gratidão, por facto de nós podermos juntos, construir essa família, essa família que apesar de não muito numerosa, mas é uma família que ama, e que se sente muito feliz, por facto de tudo ser já, a gestora dela. Mamã, feliz aniversário, tu és a melhor mãe do mundo, eu te amo, eu gosto como você faz a lasanha, e o bolo, e o bolo, e fuba, e gosto também, como passear, passearmos juntas, na Passe Independência, Ernestina, eu desejo que muitas felicidades, saúde, que Deus te abençoe o teu espaço, e que tu sejas uma mulher sempre guerreira, batalhadora, como tu és, que sejas forte, nas tuas conquistas, mesmo na tua tristeza, não te desanimas, seja sempre aquela mulher forte, também quer desejar, que a mesma tua família, desejo felicidade, que a tua família possa ser, como eu posso dizer, um ser-se para ti, e que tu tenha sempre de bom e melhor, felicidade, parabéns. Pois é, os dez anos de convivência, têm significado, tudo para mim, e por isso, essa mensagem, e para terminar, gostava de te deixar, deixar um beijo, um beijo de coração, e mais uma vez, dizer que eu te amo muito, e tudo de bom, felicidades, e que continue nesta senda, da pessoa que tu és. E muitos beijinhos, tchau. Tchau, quando você se formou a minha casa? Surpresa. Obrigada. Mensagens fortes. A Adalanda, a Adalanda é uma amiga, nós estamos sempre juntos, ela passa por muitas, muitas dificuldades, não é dificuldade, muitos altos e baixos, e eu sinto quase como se tivesse, é quase uma irmã, é uma irmã adotiva para mim, estou sempre com ela, ela apoia, é verdade, porque eu tenho esse hábito de dizer as coisas, muitas coisas, muita gente me diz que eu sou muito grossa, porque eu digo as coisas sem pensar, como eu acho, eu dou, e eu acho que, às vezes, eu até pergunto para a Adalanda, Adalanda, eu fui muito grossa, ela diz, mas eu tenho esse hábito de dizer as coisas, eu não gostei, não gostei, é assim, é assim, e pronto, se ela fez bem, eu também digo que está bem, se ela fez mal, e é alguém que me apoia muito da Adalanda, minha filha Jéssica, minha filha Jéssica, eu só penso na comida, ela é muito querida, fiquei curiosa, eu não sei, eu acho que é das coisas que eu faço melhor, é, graças a Deus, é uma família, como disse, meu marido, pequeno, até queríamos ter mais, mas pronto, não aconteceu, limitações, mas, nós estamos muito unidos, graças a Deus, eles são o meu apoio, a Jéssica, é só uma, mas ela, ela preenche o lugar de 10, é uma pessoa muito amiga, muito, muito carinhosa, realmente a filha que eu gostaria de ter, ela é muito vaidosa, e eu sempre gostei de crianças vaidosas, crianças abertas, e esse, essa necessidade ela preenche, e só não preenche, é a necessidade de eu sempre querer ter o veneno, mas pronto, como filha, ela é o que, realmente eu gostaria que uma filha minha, que uma mulher filha fosse, Eugênio, sem palavras, eu não esperava dele dizer isso, porque ele é uma pessoa muito, muito reservada, realmente, Eugênio, não gosta muito de falar, ele, contém muito, os sentimentos dele, não é uma pessoa exterior, não exterioriza os sentimentos, deve ter sido um esforço para ele, fazer essa declaração, mas pronto, sem ser entusada com a sua família, Eu amo muito também, até para, ficamos 10 anos, 16 anos de namoro, ele ficava vivendo em França, eu no Brasil, depois aqui, depois, muita coisa, depois, ele teve uma filha, enquanto nós namorávamos, e supera essas coisas todas, consolidou-nos, e nós somos mesmo, sentimos como uma pessoa, se um diz tal, tal coisa, não temos problema, eu sinto muito bem, como família mesmo, eu acho que eu sou uma pessoa de sorte, fui muito abençoada, relativamente a essa questão, embora não tivesse muito filho, mas eu fui muito abençoada, relativamente, com a minha família, vocês escolheram realmente, são as minhas pessoas, eu gosto muito, eu nunca imaginei receber uma homenagem dessa, não sei por que vocês fizeram, mas... Nós fizemos porque nós acreditamos que, as mulheres, as mulheres que se destacam na nossa sociedade, elas precisam ser valorizadas, é preciso mostrar o trabalho, é preciso mostrar a pessoa que está por detrás, de cada mulher, enfim, quem imagina, quem vê a Ernestina como diretora do INPG, não sabe o que está por trás da Ernestina, acho que esse é o objetivo do Papo de Mulher, mostrar a mulher, e tudo o que está por trás dessa mulher, e nós agradecemos, por partilhar a sua história, as suas experiências conosco, foi muito agradável. Eu agradeço muito, muito mesmo, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo ficar bem, nós agradecemos mesmo, nem precisa dizer mais nada, nós agradecemos de coração, por ter partilhado a sua experiência, enfim, a sua vivência, as suas opiniões relativamente, à situação das mulheres, na nossa sociedade, enfim, à educação, obrigada, por este momento, por esta conversa, e desejamos que tenha muito sucesso, na sua carreira, como diretora, como socióloga, e que continue feliz com a sua família. Obrigada, obrigada Tamara, obrigada pela oportunidade, que vocês me deram, por profissionar essa felicidade. Não tem de que, de verdade, não tem de que. Esta foi mais uma Mulher São Tomense, que lhe apresentamos, mas haverão outras mais, por isso, não perca as próximas edições do Papo de Mulher. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto